Música 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 Outro dia eu encontrei um camarada das antigas que me disse Minha casa caíba, disse que chorasse o meu povo Aquela pedra do diabo me falou que a vida me derrubou Perdeu a banda, perdeu a paridade, perdeu todo aquele charme Falando em batismo, acabou a miséria violenta Comprou o ar, então continuou, então virou Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Música